Quem vai destinar o 13º salário para as compras de fim de ano, pode planejar bem os gastos para não cair no endividamento excessivo. Confira a terceira reportagem da série que mostra como utilizar o benefício de forma racional e eficiente. Aproximadamente 82 milhões de brasileiros serão beneficiados com o 13º no país, com um rendimento médio adicional de R$ 1.740. Os dados são do Diese. No estado, a estimativa é que mais de 5 milhões e 600 mil pessoas recebam o salário extra. O número é 3% maior que o do ano passado. A economia gaúcha deve receber R$ 9 bilhões com o 13º salário. Os beneficiados geralmente comprometem esses recursos com o pagamento de dívidas, mas pretendem usar uma parte para as compras de final de ano. Eu sempre prometo que eu vou fazer antes do 13º para não pegar fila, mas acabo comprando com o 13º, alguma coisa. Se sobrar, aí a gente manda para os presentes de Natal. É muito difícil que sobra, mas sempre se aproveita para no fim do ano, na mesa, de fim de ano, acrescentar para dar alguma coisa. Mas é bom ficar atento às dicas dos especialistas e não adquirir os presentes na primeira loja. A recomendação é valorizar o dinheiro extra e buscar a melhor oferta. É possível fazer compras mais baratas por website. O dinheiro que está entrando, está entrando R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 1 mil de 13º. A pessoa, ela imediatamente utiliza para comprar alguma coisa. Ou seja, ela está transformando uma data comemorativa, que deveria ser para reunir a família, para reforçar laços afetivos. Muitas vezes a pessoa acaba transformando num ato de consumo. É possível fazer outras coisas que reforçam esses laços afetivos, como por exemplo um jantar, um período, um espaço de tempo bom com as pessoas que a gente gosta, sem necessariamente gastar. Basta que a gente se planeje para isso. No próximo dia 12, os contribuintes já podem pagar o IPVA de 2014. Quem optar pela quitação até o dia 2 de janeiro receberá descontos que podem chegar a 25%. A estimativa da receita estadual com arrecadação do imposto é de R$ 2 bilhões e R$ 200 milhões. Proprietário de automóvel, caminhoneta, que quitar o IPVA até 2 de janeiro, ganha desconto de 3%. Se estiver cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha, o índice sobe para 5%. E se ainda for motorista sem multa, o abatimento pode chegar a 25%. Quem optar por parcelar em 3 vezes o IPVA também tem desconto. De 3% até 31 de janeiro, 2% até 28 de fevereiro e 1% até 31 de março. O IPVA, ele representa para a Secretaria da Fazenda uma arrecadação mensal, basicamente, de CMS. Então, é mais uma receita importantíssima para o Estado, que compõe o orçamento do Estado, a receita orçamentária, que é aplicada de acordo com o que os deputados, de acordo com a Assembleia, define na lei orçamentária. O Rio Grande do Sul tem uma frota de 5 milhões e 600 mil veículos. Isso significa que há um veículo para cada dois habitantes. Mesmo assim, a taxa de inadimplência do pagamento de IPVA no Estado é a menor do Brasil. Nos últimos seis anos, a arrecadação com IPVA no Estado chegou a 9 bilhões de reais. E a inadimplência, nesse período, 186 milhões de reais. A receita estadual tem um trabalho muito forte, tanto com prefeituras, quanto na automação do processo de cobrança do IPVA. A partir do mês de agosto, nós começamos um trabalho intensivo de cobrança do IPVA, desse IPVA do cidadão, do proprietário que esqueceu de pagar o IPVA, junto, por exemplo, com as prefeituras, que tem 50% do IPVA delas. Segundo tipo de câncer que mais mata as mulheres, o de colo de útero vai ter vacina disponível pelo SUS a partir do ano que vem. Um seminário que ocorre em Porto Alegre mostra a realidade de outros países e como elas podem servir de exemplo. O HPV é o responsável em 100% das incidências de câncer do colo do útero. Vida sexual ativa, doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e herpes, são os principais fatores de risco. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que, em todo o mundo, aproximadamente 291 milhões de mulheres são portadoras do HPV. Estes foram os assuntos debatidos no 2º Congresso Internacional do Câncer na Mulher, que acontece no Hospital de Clínicas. Só no ano passado, foram perdidas 4.800 vidas devido à doença. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que 18 mil novos casos de câncer uterino sejam diagnosticados por ano. Luciana veio de Mônaco, onde há 5 anos a doença foi erradicada com ações do poder público. Desde 2011, a vacinação não é obrigatória, mas o incentivo do Ministro da Saúde, Stéphane Valery, é muito grande para que todos os jovens possam fazer essa vacina. Diferente de países em via de desenvolvimento, como Angola, que apresentam um alto índice de infecção. O câncer do colo do útero está entre os primeiros casos de câncer mais frequente, tanto a mama e o colo do útero. O colo do útero deve ter uns 27 a 30%. No Brasil, através do SUS, uma vacina que combate a doença será disponibilizada a partir de março do ano que vem, aplicada em unidades básicas de saúde e em escolas públicas e privadas. O foco principal são as crianças e adolescentes de 9 a 13 anos. Todos os estudos mostram que é nessa faixa etária onde a vacina tem o maior poder de imunogenicidade. Ou seja, são meninas que ainda não iniciaram a sua vida sexual e não tiveram contato ainda com o HPV. O investimento do Ministério da Saúde foi de 360 milhões de reais para aquisição de 12 milhões de doses. O objetivo da vacinação é prevenir a doença, que representa a segunda causa de morte entre as brasileiras. Se a gente conseguir 80% de cobertura e reduzir a incidência dessa doença que é letal, que mata mulheres em uma idade muito produtiva, porque a média de mortes é entre mulheres de 50 a 60 anos. Isso para a gente já vai ter um resultado muito importante. A prevenção de abusos contra a população infantil, tendo como foco a ocorrência de jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre, é uma preocupação das autoridades públicas do Rio Grande do Sul. No Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, governo do Estado, assistentes sociais e mais de 20 instituições participaram do encerramento da 11ª Jornada Estadual contra a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mais de 70% dos casos de abuso sexual acontecem dentro da casa onde residem as vítimas. No Rio Grande do Sul, são 10 registros por dia. Nesse caso de abuso sexual, a gente sempre registra que não tem como ficar em cima do muro. Ou se defende a criança, ou ao não fazer nada, ao não denunciar, estamos protegendo o abusador. Então, a campanha do Disque 100 é muito forte no Brasil inteiro. Então, é um trabalho de conscientização e principalmente de amparo e proteção à infância e à juventude. Um dos focos dos debates tratou do reforço à prevenção em razão dos Jogos da Copa de 2014. O objetivo é impedir a ação de aliciadores à exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos reiniciar um projeto chamado PAIR, que é um plano de ações integradas que serão executados nos oito municípios-sedes. Serão R$ 700 mil do governo federal e do governo do estado que serão investidos nesses espaços para justamente garantir essa articulação maior da rede, que vai desde os taxistas, passando pelos hotéis, passando pela saúde, pela assistência social, pela educação, pelos conselheiros tutelares, pelo sistema de justiça. E este domingo é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Porto Alegre, a capital com maior concentração de casos da doença no país, a Igreja Católica realiza uma série de atividades de orientação à comunidade para a importância de realizar o teste de presença do HIV. Integrantes da Pastoral da AIDS estarão na Usina do Gasômetro, no Amfiteatro Pôr do Sol e no Parque Marinha do Brasil. Já a Secretaria Municipal da Saúde promove apresentações, exposições e um passeio ciclístico também na Usina do Gasômetro. O teste rápido de AIDS, sífilis e hepatite será realizado no sábado e no domingo, na Esplanada da Restinga e no Parque Marinha do Brasil. E no próximo bloco, você vai ver... Alimentos livres de agrotóxicos. Uma feira em Porto Alegre reúne todo tipo de produtos orgânicos. Alimentos livres de agrotóxicos. Tchau.